Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando mais um vlog pra vocês. A gente está indo pra praia do Peró agora. Dá um tchauzinho, mãe. Menina. Oi gente. Essa daqui é minha prima, que vocês não conhecem ainda. Ela também tem um canal. E se vocês tiverem interesse, vai lá visitar. Faz a sua propaganda aí. Pessoal, se inscrevam lá no meu canal, Letícia Braga. É uma foto minha com meu pai e minha mãe. E é isso. Espero que vocês gostem. Se inscrevam lá e deixem o like nos vídeos. Então a gente está indo pra praia do Peró agora. Ali é o Shopping do Peró. Ali tem algumas... é o Shopping do Peró, tem umas lojinhas. Tem umas lojinhas e aí a gente está indo pra praia que é aqui no centro do Peró. Aqui também tem outras praias. Tem a Ilha do Japonês e a Praia das Conchas. Ali tem algumas lojinhas, olha. Vem de coisinhas de praia, cadeira, barraca, essas coisas. Aqui tem umas casinhas, tá vendo? Eu estou com o meu chapéu, que eu comprei novo, que tem meu nome. Meu óculos. E esse já é o segundo vlog do canal, pessoal. Pra quem não sabe, eu fiz ontem... Ontem a gente foi passear na Praia do Forte. Aí eu gravei um vlog pra vocês lá, tá? Se tiver interesse, vai lá, olha, clica no gostei. Compartilha com os amigos de vocês. Pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal, tá? E assim a gente vai crescendo a nossa família lá no YouTube. Então é isso. Aqui tem umas casinhas, ó. Uns condomínios e tal. E... Eu estou gostando bastante de fazer vlog, porque aí... Às vezes eu fico sem ideia do que gravar pra vocês de vídeo, né? E tal. E aí eu fazendo vlog, eu estou mostrando o meu dia a dia, né? O que eu faço no dia e tal. Então fica mais fácil, né? Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais. Pessoal, tudo bem? Voltei aqui de novo. Agora estamos chegando aqui já na Praia do Peró. Aqui fica o flat, ó. Meu chaveu não dá nem pra ver. Fica o flat. Aqui fica outras casinhas aqui na beira da praia. Como eu já falei, a gente tá aqui na Praia do Peró. Vamos gravar aqui pra vocês aqui na frente da praia, tá? Tô gravando mais um vlog aí pro canal. Estamos aqui na beira da praia, ó. Mostrar pra vocês como é que tá. Aqui é o calçadão, ó. Olha lá pra ela no fundo. Pra cá também tem o calçadão. Olha o mar como tá lindo, pessoal. Sereninho, ó. O pessoal tá todo aqui, ó. Dá o tchauzinho aí. Essa é a minha irmã, pra quem não conhece. Já descemos aqui na areia, tá vendo? Eles já montaram ali as barracas. Então tá bom. Vou encerrar. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês lá na beira da praia. Fazer vídeo eu na água. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô aqui na Praia do Peró. Não sei se vocês estão... Tá me ouvindo, né? Por causa do som. Tá ventando também. Vou mostrar um pouco a praia pra vocês, ó. Olha o marzão, tá vendo? A água... Hoje eu tô na praia aqui do Peró. A água hoje tá quentinha, gente. Quentinha e muito cristalina. Eu vou tá fazendo vídeo também, tirando... Fazendo vídeo na água. Eu vou tá... É... É... Fazendo vídeo e postando pra vocês. Olha a água aí, ó. Pro lado de lá é a Praia das Conchas. Pro lado de lá é a Praia das Conchas. E aqui é a Praia do Peró. Vou dar um 3x60 aqui pra vocês. Pra vocês verem. Tá bem movimentado ainda. Mas já melhorou bastante em relação aos dias mesmo de carnaval. Tô aqui com o meu chapéu que tem meu nome, ó. Legal, né, pessoal? Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês novamente o mar. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ouvir. Eita, a água molhou meu pé. Não sei se tá dando pra ouvir por causa do barulho do... Barulho do mar, né? Ó, tá verdinha. Tá azul, verdinha a água. Tá vendo? Vai lá. Daqui a pouco, pessoal, eu volto pra gravar mais pra vocês. Agora eu vou voltar aqui na barraca. Pra poder deixar o celular e voltar a gravar pra vocês. Vou deixar o celular aqui na barraca e vou levar a capa pra poder ir lá na água. Minha sobrinha tá aqui, dá um tchauzinho. Mamãe, que eu tô com uma manchinha de alia, tá, Natana? A gente tá aqui também. Então tá bom, então, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Como você tá fazendo isso? Eu espero uma grande. Aí, ó, aí, Carlin. E aí, atrocidades. Ai. Não! Não! E aí! E aí? . 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 E aí pessoal, agora estamos indo embora da praia do Peró. . 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 Ainda tem amanhã, que é sábado, mas aí a gente não vai vir praia, não. Já veio um monte de dia, amanhã a gente vai descansar e talvez dar uma saídinha. Fiquei mostrar a praia pra vocês, ó. Então é isso, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos de vocês pra ajudar na divulgação. Clica bastante no gostei, clica bastante lá no joinha se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.